Música A cidade às vezes é um museu a céu aberto. As pessoas vão a Florença ver o Davi de pertinho, né? E em Porto Alegre agora podem ver de pertinho o laçador. Pois esta é a nova perspectiva para quem visita a estátua símbolo de Porto Alegre até o próximo domingo. Integrando a programação dos 247 anos da capital, a prefeitura em parceria com empresas montou andaimes ao redor deste patrimônio histórico e cultural da cidade. A Lívia foi com a madrinha, mas passa sempre pelo laçador porque a mãe trabalha no aeroporto. Já o Rodrigo saiu especialmente da Zona Norte para fazer vários registros. A gente já viu lá de baixo, de pertinho assim, vê todos os detalhes que tem a estátua, né? Bem bonito. Quando eu passava eu sempre ficava olhando porque eu acho bem criativa essas estradas assim. E o que te chamou a atenção assim de perto? O laço dele que ele tem aqui. Detalhes da indumentária típica do gaúcho, com botas garrão de potro e esporas, os favos da bombacha sob o tirador de couro e os frisos do laço, hoje o de ferro. E ainda as linhas da mão e do rosto do tradicionalista Paixão Cortes, que morreu no ano passado, quando aos 26 anos serviu de modelo para o artista Antônio Caringe, em 1954. Mas a durabilidade do bronze tem sofrido com o tempo. Ele recebeu intervenções de conservação inadequadas, inclusive se preencheu com cimento, que é o interior dele, se achando que isso o faria mais forte, pelo contrário, né? E então ele apresentou algumas fissuras e também o uso que se teve nesse tempo de colocar bandeira e outros objetos, por ele ser amado, isso às vezes também causou uma certa interferência nele. O restauro será feito através de um projeto aprovado pelo Sindicato da Construção Civil através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O laçador será levado para um ateliê especializado. A volta dele para o chamado sítio do laçador, próximo ao Terminal 2 do aeroporto, está em discussão. É previsto, assim, alguns meses de restauro. Não é um trabalho de dias ou de semanas, é um trabalho muito minucioso, não é? Como a importância do laçador requer. E a grande questão agora é começar a perguntar para a cidade se este é, afinal, o lugar definitivo ou não desse símbolo, desse ícone da cidade de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto